Senhoras e senhores desembargadores, senhor procurador de justiça, senhores advogados, senhores servidores e todos aqueles que nos acompanham. Declaro aberta essa sessão do órgão especial, na pauta protocolar, a apresentação dos votos de pesar pelo falecimento de sua excelência, o desembargador Jorge Lauro Celidonio, aposentado, ocorrido no dia 21 de agosto. Vamos dar início com a pauta judicial, com os blocos de julgamento. Ações diretas de inconstitucionalidade. Jardins, números de ordem. 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41. Com voto convergente, sua excelência, desembargadora Luciana Briciani. Em barro de declaração, 46, 47, 48, 50, 51 e 52. Mandados de segurança, 62, 63, 64. Conflitos de competência, 6, 7 e 9. Agravos, 1, 2, 3 e 5. Abre as corpos, 53, 54 e 55. Incidente de resolução de demandas repetitivas, 58. Reclamação, 66, 67 e 68. Representação criminal, 70. Retirados de pauta a pedido do relator. 35, 35, da relatoria de sua excelência, o desembargador Moacir Pérez. 43, da relatoria do desembargador Jarbas Gomes. 60 e 61, da relatoria do desembargador Xavier de Aquino. Adiados por uma sessão para sustentação oral. Foi definido a de referendo do plenário. Número 4, em conjunto com 69, do desembargador Moacir Pérez. Está em discussão. Deferido. Desembargador Fábio Gouveia? O que eu fui retirado era o que eu havia retirado de pauta, é isso? Não, retirado de pauta eu não anunciei nenhum de vossa excelência. Foi o 35, de sua excelência, o desembargador Moacir Pérez. 43, de sua excelência, o desembargador Jarbas Gomes. 60 e 61, de sua excelência, o desembargador Xavier de Aquino. Então, qual seria o meu, senhor presidente? Vossa excelência está retirando algum de pautas? Não, não, desculpe. Não? Não, não. Perfeito, então vamos prosseguir. O número 4, em conjunto com 69, está adiado por uma sessão para a sua sustentação oral. O outro, definido, ad referendum, do colendo órgão, é o número 34, da relatoria do desembargador Tasso Duarte de Melo. A matéria está em discussão? Deferido por uma sessão para a sua sustentação oral. Adiado a pedido do desembargador Evaristo dos Santos, o número 8, da relatoria do desembargador Costabile Solimene. Adiados a pedido da desembargadora Luciana Briciani, o número 15, da relatoria do desembargador Ademir Benedito e o número 57, da relatoria do desembargador Moacir Pérez. Permanecem adiados a pedido do desembargador Evaristo dos Santos, o de número 71, 72, 73 e 76. Eu vou repetir, 71, 72, 73 e 76. Sobra do desembargador Tasso Duarte de Melo, o número 45. Destaque solicitado pelo desembargador Campos Melo, o número 56, da relatoria do desembargador Moacir Pérez. Destaque solicitado pela desembargadora Luciana Briciani, o número 20, da relatoria do desembargador Matheus Fontes, o número 22, da relatoria do desembargador Chever de Aquino, o número 37, da relatoria do desembargador Jacob Valente, o número 49, da relatoria do desembargador Ademir Benedito. Vamos suspender a pauta judicial e vamos para a pauta administrativa. O número 1 de ordem é um agrave interno expediente administrativo. É um agrave de instrumento, é um agrave interno interposto pelo desembargador Carlos Henrique Abrão contra a decisão do desembargador relator, que delegou a colheita de prova oral na fase instrutória no processo administrativo disciplinar 2020, 124, 538, de interesse em sua excelência, bem como indeferiu a oitiva de testemunha residente no interior. Há um pedido de sustentação do doutor José Cretela Neto, mas antes de apreciar o pedido de sustentação oral, eu gostaria de fazer duas observações. A primeira delas diz respeito à discussão se caberia ou não caberia o recurso de agravo na hipótese, porque toda a doutrina de direito administrativo, isso é absolutamente pacífico por força do princípio da oficialidade, entende que não há preclusão no processo administrativo. Ou seja, não havendo preclusão, não há o prejuízo, não haveria porque haver recurso incidental. Não há uma única legislação de processo administrativo disciplinar que preveja o recurso de agravo, ou seja, o recurso incidental no processo administrativo disciplinar. Até porque não há preclusão contra o processado, contra o sindicato. Em algumas indicâncias também é possível a assinação de sanção. De qualquer forma, aí eu faço a minha meia-culpa, o artigo 253, no parágrafo 1º, prevê expressamente o agravo no procedimento disciplinar. Então, eu faço aqui minha meia-culpa, peço as minhas mais sinceras excusas, a sua excelência, o desembargador relator. Essa matéria há de ser vista no momento oportuno, no futuro, numa eventual revisão do nosso regimento interno. De qualquer forma, é perfeitamente possível o agravo. No entanto, o pedido de sustentação oral formulado, me parece com todas as venhas do nobre advogado, o doutor José Cretela Neto, que não tem amparo porque não há previsão legal para a sustentação oral. Sua excelência foi ao colhendo o Conselho Nacional de Justiça, que deferiu parcialmente o pedido de eliminar formulado, e no que toca a questão relativa à sustentação oral, cometeu a igreja e o tribunal, de acordo com o seu regimento interno. O regimento interno não prevê a sustentação oral na hipótese, e nem tão pouco a novíssima lei que alterou o estatuto do advogado. Eu ponho a matéria em discussão. Proponho o indeferimento da sustentação oral, e a matéria está em discussão. Não havendo divergência, doutor José Cretela, eu agradeço imenso, está indeferido o pedido de sustentação oral. Com a palavra... Com a palavra... Por que o senhor não subiu na tribuna? Perfeitamente, não é um caso cabível, doutor. Sim, é simplesmente isso. Ok? Que vai ficar consignado, que foi indefinido a pedido de sustentação oral, não tenha dúvida. Agora, qualquer não tem a segunda, doutor, porque na primeira nem houve. Ficou como sobra, não é verdade? Bom, nós temos algum sério problema de aritmética, porque na primeira não houve e ficou como sobra. Então, não sei como é que V. Exª conta como primeira. De qualquer forma, está consignado que foi indefinido a sua sustentação oral. Se constitui tal o cessamento de defesa ou não, V. Exª, sim, vai consignar. E, de mais a mais, a matéria já está decidida. Com a palavra, Sua Exª, o desembargador relator. Agora está. Trata-se de agravos internos da decisão do relator, que em processo administrativo disciplinar instaurado em face do desembargador Carlos Henrique Abrão, indeferiu oitiva de testemunha residente no exterior, mais precisamente no Líbano, bem como delegou atos de instrução a juízes assessores da Corregedoria Geral de Justiça, expressamente designados para esse fim. Sustenta o agravante que não existe, no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal, obrigação de dizer o motivo pelo qual arrola a testemunha ou o que ela sabe. Aduz que a testemunha cujo oitiva foi indeferida era estagiário designado para a 14ª Câmara de Direito Privado e esteve presente na sessão de julgamento em que se deram os fatos. Imprescindível o seu depoimento sob pena de cerceamento de defesa, acrescenta ter dado o endereço certo e preciso da testemunha no país estrangeiro. Discorda da designação de juízes de primeiro grau para instrução do processo, seja porque o caso envolve desembargadores e juízes de segundo grau designados, o que demonstra incapacidade dos juízes e instrutores de conhecerem situações fáticas do segundo grau, seja porque a delegação de poderes a juízes inverte competência do desembargador, relator para a prática de ato de sua exclusiva atribuição, seja porque a delegação de poderes aos juízes e instrutores viola o princípio do foro privilegiado de desembargador, a quem se assegura o direito de ser processado pelos seus pares a acarretar, portanto, nulidade absoluta da instrução processual. Acrescenta que o relator não apreciou as preliminares suscitadas na defesa, sendo elas prejudiciais ou exceções substanciais ao exame do mérito da causa, o que implica nulidade absoluta do processo administrativo. Seguiu-se a contraminuta, procurador de justiça que se manifestou pelo improvimento. Eu mantive a decisão, enviei o processo à mesa. Relatado, senhor presidente, eu inicialmente transcrevo a decisão agravada e digo, na sequência, como constou dela, o indeferimento de oitiva da testemunha residente no exterior tem fundamento não apenas na falta de justificativa na defesa de que ele tenha conhecimento dos fatos imputados ao magistrado, como previsto no artigo 18, parágrafo 3º da resolução 135 do CNJ, mas também no tempo de duração e natureza do processo administrativo, ainda que prorrogável, nos termos do artigo 14, parágrafo 9º da mesma resolução e no artigo 222, letra A, do Código de Processo Penal de Aplicação Subsidiária, a teor do artigo 18, parágrafo 4º da resolução 135 do CNJ, fundamento este sequer impugnado no recurso, traduzido em dispositivo legal que exige demonstração prévia da imprescindibilidade do depoimento. De resto, como ponderou o ilustre procurador de justiça, mesmo que considerada testemunha presencial, difícil crer que o estagiário tenha podido ver e apreender os fatos de modo diferente ou mais preciso que os diversos desembargadores, além de serventuários e advogados também presentes e cujo oitiva foi deferida, maiormente a se ter época em que os trabalhos ocorriam quase integralmente de modo telepresencial. Não havendo razão de direito à luz do ordenamento legal de regência, há a expedição de rogatória na qual insiste o agravante para ouvir testemunha que, segundo afirma, reside no Oriente Médio, no endereço fornecido. Delegação de poderes a magistrado de primeiro ou segundo grau para colheita das provas no processo administrativo disciplinar tem previsão no artigo 18, parágrafo 1º da resolução 135 do CNJ. Não havendo, portanto, irregularidade em ato de SINAC, conforme já decidiu este órgão especial no mandado de segurança 226.50.38.19.2015, relatado pelo desembargador Neves Amorim, julgado em 10 de outubro de 2016. Ressalte-se que o juiz instrutor constitui longa-manos do relator e nessa condição atua sob sua supervisão. A delegação de atos de instrução observadas às disposições legais e regimentais consubstancia a medida direcionada à racionalização das forças dirigidas à consecução da razoável duração do processo, sem que se subtraia dos membros da corte a competência para processamento e julgamento da causa, inexistindo, assim, qualquer violação ao princípio do juiz natural, conforme acordos que cito do Supremo Tribunal Federal. Eu menciono um habeas corpus Tocantin 131.164, relatado pelo ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça de 14 de setembro de 2016. Outro habeas corpus 135.026 do Amapá, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, publicado em 24 de outubro daquele mesmo ano. E um habeas corpus 8211 do Rio de Janeiro, relatado pelo ministro Veloso, Carlos Veloso, publicado em 11 de outubro de 2002. Assim, também decidiu a corte especial do STJ, acrescentando que não existe obrigatoriedade de o juiz e instrutor ser da mesma instância ou de instância superior à do magistrado que está sendo processado. Refiro-me ao agravo regimental na petição em ação penal 940 do Distrito Federal, relatado pelo ministro Og Fernandes, publicado em 9 de setembro de 2021. Esta, pois, a meu ver, legítima a delegação de atos e instrutórios à juiz de primeira instância, conforme, inclusive, anota o desembargador Stocco, com o Stocco na obra Processo Administrativo Disciplinar, capítulo 17, item 184, nota 15, a páginas 407, edição 2015 da RP. Sobre suposta nulidade absoluta por falta de apreciação das denominadas preliminares que, a rigor, se entrosam com o mérito, não cabe, a meu ver, dispor nesse momento, antes mesmo da realização dos atos instrutórios, como se extrai e também decorre muito claramente do que dizem os artigos 18 e 19 da Resolução CNJ 135 de 2011. Pelo meu voto, presidente, nego o provimento aos recursos. Sra. Excelência, o desembargador relator, nega o provimento aos recursos. A matéria está em discussão. Desembargador Elcio Turrilo. Sr. Presidente, essa matéria tem sido conturbada ao longo do processo. Eu, no início, inclusive, fui um dos votos divergentes. Observo esse calor que surge na discussão e respeito a posição do ilustre relator, mas V. Exª fez referência de que surgiu o material do CNJ de recurso interposto e nós estamos aqui julgando nesta fase as circunstâncias e eu não tive acesso a essa matéria do CNJ. Eu vou ler para V. Exª o dispositivo. Por essa razão, para ter acesso, leitura tranquila, eu peço vista dos autos. Com todo o respeito e segurança do processo, eu peço vista para analisar, devolvo para a próxima sessão. Eu agradeço. Após o voto do relator, negando o provimento aos recursos, indicou vista o desembargador Elcio Turrilo. Esse é o resultado provisório do julgamento. Há um pedido de preferência, número 4º de ordem, igualmente de interesse, e sua excelência, o desembargador Carlos Henrique Abrão. Há uma prorrogação de prazo para a conclusão do procedimento administrativo disciplinar na forma do artigo 9º, parágrafo 9º do artigo 14 da Resolução 135, de 2011. O pedido de preferência é do doutor Arthur Migliari Jr., que também está fazendo um pedido de sustentação oral. Antes de convidar a sua excelência a assumir a tribuna, eu ponho em discussão o pedido de sustentação oral e já proponho o seu indeferimento por se tratar de matéria regimental. Não há nenhuma previsão de sustentação oral na hipótese, isso não é recurso, não é nada, e sim a previsão da Resolução 135 da prorrogação, depois do prazo de 140 dias. A matéria está em discussão. Fica indeferido o pedido de sustentação oral. Eu vou consignar que o pedido de sustentação oral foi indeferido por falta de amparo legal, ponto. No mais, vossa excelência, peticiona e lance os predicados que assim entender necessários de acordo com o seu mistério. Perfeito? Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Doutor, 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 já foi indeferido, doutor. Por gentileza, o senhor, o senhor, não, o senhor... Doutor, eu estou caçando sua palavra para que o julgamento continue, doutor. Doutor, eu estou caçando uma pessoa de uma nova ligada com a justiça oral. Se você ser esse, eu e o discípulo de um privilégio de uma turma, legal e o discípulo de uma população de aula, faça o ministro da Rua, como me pergunta a todos os discípulos do general, porque eu vou saber exatamente o que é o senhor, que é a autoridade do favor e a pessoa que está confundindo além de a busca da autoridade. Se for a nossa excelência, eu não sei o que é a nossa excelência, também que a gente que sou, ninguém que será a autoridade do agente. Muito obrigado. O senhor não quer nem saber a resposta? Então, simplesmente passar bem. Passar bem, doutor, passar bem, passar bem. Está em discussão a prorrogação do prazo. Deferiram a prorrogação do prazo à unanimidade. Número 2 de ordem. Pois não. Desembargador Admir Benedito. Pois não. Acho que seria interessante constar que o indeferimento foi pelo plenário do órgão especial. É, mas consta sempre, porque é posto em discussão, foi pelo plenário, mas, infelizmente, se dá aso a esse tipo de coisa. Embagadora Márcia Delladeia Baroni. Tem uma palavra, senhor presidente? Pois não. Boa tarde a todos. Esse processo administrativo foi instaurado contra o magistrado Robson Barbosa Lima. Houve afastamento da defesa prévia e a instauração do processo administrativo. O próprio magistrado comparece e apresenta a sua defesa. Foram ouvidas testemunhas por ele arroladas. E, finalizando, ele também apresenta as alegações finais em pessoa. Só para observar, eu não tinha pregoado ainda, esse é o número 2 de ordem, de interesse do doutor Robson Barbosa Lima, juiz de linda segunda vara de família e sucessões da comarca de Mogi das Cruzes. Vossa Excelência, pode continuar já. Muito obrigada, senhor presidente. Para a fundamentação e dispositivo do vosso voto. Durante a instrução, foi confirmada a demonstração do emprego de linguagem de certa forma desrespeitosa em algumas decisões judicionais por este magistrado. A apuração teve início com uma manifestação dele para a desembargadora Cristine Santini e de lá, em apuração pela Corregedoria de Justiça, pela Corregedoria Geral, se verificou que, em algumas passagens, efetivamente, havia o emprego de uma linguagem inapropriada. Mas, na análise deste fato, eu pude constatar que, apesar de ser uma expressão imprópria para um despacho, quase contendo uma crítica à decisão de segunda instância ou das decisões de órgãos superiores, não havia um desrespeito, uma suspeita ou qualquer coisa que pudesse interferir no julgamento de quem lesse aquilo. Efetivamente, eu entendi que se tratava de uma linguagem imprópria. Este magistrado, quando comparece, comparece sozinho, sem advogado e apresenta as suas maiores excusas, reconhecendo expressamente que errou e que se equivocou e que aquilo não era uma conduta esperada de um magistrado. Eu faço essa referência, senhor presidente, porque a conduta dele está elencada no artigo 35 e 36 da Lei Orgânica da Magistratura e infringindo o Código de Ética da Magistratura. Mas eu entendi que a penalidade adequada para esse caso seria a pena de advertência. Por quê? Porque fui analisar quem é esse magistrado. É um magistrado que não tem em seu currículo nenhuma anotação, são 13 anos de carreira. É um magistrado muito bem quisto na comarca onde atua. a notícia de advogados que queriam vir aos autos para prestar depoimento em favor do magistrado, ou seja, reconhecendo um bom serviço prestado por ele. Os colegas deram as melhores referências dele como magistrado assíduo, preocupado, operante, que oferece cooperativo com os colegas, se oferece, faz muitos plantões, enfim. Inclusive, tive a oportunidade de conversar com uma colega que fazia muitos plantões junto com ele e fez as melhores referências dele. Inclusive, manifestando quase um inconformismo. E por essa razão, senhor presidente, a minha proposta de voto é pela procedência do processo administrativo com aplicação da pena de advertência, considerando a natureza dessa pena, que é uma advertência efetivamente, um alerta e um aviso. E eu tenho certeza que isso não vai se repetir pela postura que esse magistrado demonstrou. Esse é o meu voto, senhor presidente. A relatora propõe a procedência da portaria com assinação de pena de advertência. Com a palavra, sua excelência do embaiador Décio Notarangelo. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, senhores embaiadores. Senhor presidente, eu peço vista nesse caso, que gostaria de ver o processo. Após o voto da relatora, julgando procedente a portaria e aplicando pena de advertência, indicou vista, sua excelência, o desembargador Décio Notarangelo. O próximo é o número 3 de ordem, são embargos de declaração, em que a relatora, sua excelência, a madora Luciana Bresciani, embargos esses interpostos pelo desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, em face do acordo desse órgão especial de 27 de julho de 2022, que julgou procedente processo administrativo disciplinar e aplicou pena de disponibilidade. Com a palavra, sua excelência, desembargadora relatora. Senhor presidente, cumprimento a todos, em especial a vossa excelência, e peço vênia para a leitura da emenda, já que encaminhei a todos o meu voto. Processo administrativo disciplinar, aplicação da penalidade de disponibilidade, oposição de embargos de declaração sobre fundamento de omissão, alegação de desproporcionalidade da penalidade aplicada em processo administrativo disciplinar, dosimetria da pena, questão apreciada no acordo embargado e amplamente debatida na sessão de julgamento deste colêndor órgão especial, caráter infringente da postulação, embargos rejeitados, este é o meu voto, senhor presidente. Sua excelência, desembargadora relatora, rejeita os embargos, a matéria está em discussão. Os embargos foram rejeitados a unanimidade, esse é o resultado do julgamento. Próximo número 5 de ordem. É uma prorrogação de prazo para a conclusão de PAD, que a relatora, sua excelência, é o do Ordecio Notarangeli. É procedimento administrativo disciplinar de interesse do doutor José Daniel Diniz Gonçalves, juiz de direito da Vale da Fazenda Pública, com marca de Arassatuba. A prorrogação é formulada com base no parágrafo 1 do artigo 14 da resolução 135 de 2011. A matéria está em discussão. deferiu na prorrogação unanimidade o seu resultado do julgamento. Próximo são afastamentos de magistrados. Oficio de sua excelência, ministra, Maria Tereza Rocha de Assis Moura, corredora nacional, sua liberação dos doutores Márcio Antônio Boscaro, juiz de direito substituto 1 do grau, sem prejuízo, suas funções judicionais, que merece os meus encômios. do doutor Cristiano de Castro Jarreta Coelho, juiz de direito da vara do Juizado Especial da Comarca de São José do Rio Preto, e Joacir Dias Furtado, juiz de direito da primeira vara da Comarca de Pontal, com prejuízo de suas varas para auxiliar o trabalho da Corredoria Nacional no período de 30 de agosto de 2022 a 30 de agosto de 2024. A matéria está em discussão. Aprovaram. Oficio de sua excelência, ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitando que o doutor Paulo Seda Batista do Santos, juiz de direito, titular 2 do 37º município da capital, permaneça à disposição da corte por um ano, a contar de 10 de setembro de 2022, atuando como juiz auxiliar no gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, com prejuízo de sua vara. Oficio do recentíssimo ministro Humberto Eustáquio Soares Martins, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, comunicando a prorrogação da convocação do doutor Valdir Ricardo Lima Pompeu Marinho, juiz de segunda vara criminal da Comarra e Santos, para continuar atuando como juiz auxiliar no gabinete do ministro Joel Paclomique, no período, deu um ano a contar de 3 de novembro de 2022. Os dois últimos estão em discussão. Aprovados os afastamentos. Pedido de cessação de distribuição do desembargador Roberto Maia Filho, está como membro da comissão 94º concurso de ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo. O pedido é formulado em consonância com as normas que regem o concurso da magistratura. A matéria está em discussão. Deferiram o pedido à unanimidade. O número 8 de ordem, a escala de plantão judicial de segundo grau, o direito privado, criminal e público. A matéria está em discussão. Aprovado a escala de plantão à unanimidade. No mais, são os afastamentos dos magistrados. Parte definidos à de referendo e outras para deferimento imediato por escolhendo o órgão. A matéria está em discussão. Aprovados os pedidos de afastamento. Encerrada, pois, a sessão administrativa. Temos um pedido de preferência na pauta judiciária. Estamos retornando à pauta judiciária. É o número 74 de ordem. O processo em que é relator, sua excelência, o desembargador Ivaristo Santos, que não proferiu voto ainda, e segundo o juiz, sua excelência, o desembargador Xavier de Aquino. Com a palavra, o desembargador relator. Sr. Presidente, os desembargadores, os senhores membros do Ministério Público, os senhores advogados presentes, eu vou tomar a liberdade de ler a emenda do meu voto e farei acréscimo, se necessário. Estou, assim, elegido a minha emenda. Ação direta de inconstitucionalidade da Lei nº 7.938, de 21, do município de Guarulhos, instituindo taxa de serviço de coleta, manejo e destinação final adequada a resíduos sólidos no município de Guarulhos, taxa de resíduos sólidos TRS. Rito abreviado. O artigo 12 da Lei nº 9.868, de 99. Inequívoca a relevância da matéria em que sejou a adoção do procedimento mais séria a fim de submeter o colegiado à análise definitiva da questão. Medida cautelar. Ausência dos requisitos legais para a suspensão imediata da cobrança. A eventual presença do vício de inconstitucionalidade é, na remuneração dos serviços e na base de cálculo, demanda análise mais profunda à luz de preceito sumulado. É a súmula vinculante 29. Em entendimento jurisprudencial desse órgão especial e da Suprema Corte, o acórdio, isso aqui me faz referência no interior do meu voto. Inviável, consequentemente, no presente momento processual essa pretensão. Então, eu estou não provendo o agravo interno em questão. É como voto, senhor presidente. O desembargador relator nega o provimento ao agravo. Com a palavra, sua excelência, o desembargador Xavier de Aquino. Estou acompanhando. Está acompanhando. A matéria está em discussão. Negaram o provimento ao recurso e ser o resultado do julgamento. Primeiro, a sua sustentação oral é o número 12 de ordem, ação direta de impulsionalidade, em que a relator, sua excelência, o desembargador Tasso Duarte Mel, convido o doutor Almir Ismael Barbosa, pelo presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, a assumir a tribuna. Doutor Almir, muito boa tarde. Boa tarde. Vossa excelência está com a palavra pelo prazo legal. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores, doutor representante do Ministério Público. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ingressou com ação direta de inconstitucionalidade para que fossem declarados inconstitucionais alguns dispositivos da Lei Sorocabana número 12.326 de 2021, que disciplina os rodeios no município de Sorocaba. afirma em síntese que a prática de rodeios causa sofrimento aos animais e que macularia o inciso 10 do artigo 193 da Constituição Estadual. Inicialmente, registro que o doutor procurador não utilizou uma só linha para falar acerca do parágrafo 7 do artigo nº 225 da Constituição Federal, que permite de forma expressa a realização de práticas desportivas com a utilização de animais desde que sejam manifestações culturais, sendo que o rodeio, de acordo com a Lei Federal número 13.364 de 2016, é considerado como uma manifestação cultural nacional. Passo agora a análise de cada dispositivo impugnado. Inicialmente, são impugnados os incisos 1, 2, 5, 6 e 7 do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei em questão, que autorizam a realização das provas de montaria, de três tambores, timpinning, workpinning, rédea, cutiano e rodeio em touros. Observe-se que tais provas se encontram previstas na Lei Federal 13.364 de 2016, que encontra a rimo constitucional no parágrafo 7 do artigo 225 da Constituição Federal, e não causam qualquer sofrimento aos animais, posto que para a sua realização devem ser seguidas as regras para o bem-estar animal, cuja observância se encontra expressamente prevista no artigo 3º-A da Lei 13.364 de 2016, as quais se encontram também expressamente previstas na Lei Municipal, cujos dispositivos ora são questionados. Em segundo lugar, se requer a declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 5º da Lei em Questão, que delimitam o tipo de sêdem e esporas que podem ser utilizadas, determinando que o sêdem deve ser de lã, assim como não podem ser utilizadas esporas com rosetas pontiagudas, que na verdade o parágrafo primeiro e segundo do artigo 5º são regras para a proteção dos animais. Observe-se, excelências, que tal cuidado está absolutamente de acordo com o contido no artigo 8º da Lei Estadual, número 10.359 de 99. Mas não é só, pois o artigo 3º B da Lei Federal, número 13.364 de 2016, afirma que o bem-estar animal será garantido por regulamentos expedidos pelas associações ou entidades legais reconhecidas pelo Ministério da Agricultura, sendo que o regulamento da Confederação Nacional de Rodeio, foi devidamente aprovado através da portaria 588 de 2018 do Ministério da Agricultura. Assim, como sua utilização foi recomendada pela resolução SAA 37 de 20 de maio de 2021 pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, como aptos a assegurar o bem-estar animal, nele contendo as mesmas regras da lei municipal cujos dispositivos ora são impugnados. Quanto ao uso do SEDEI, importante ainda mencionar, conforme consta na própria justificativa do projeto de lei que se encontra a Folhas 62 e 67 dos Altos, que foi realizada a pesquisa científica pela Unesp, na qual se concluiu que seu uso não causa dor ou qualquer fator estressante ao animal, sendo esta a única pesquisa existente sobre a matéria em nível nacional e internacional. Quanto ao artigo 12 da lei em questão, que apenas autoriza o poder executivo a regulamentar a lei, não consta da inicial qualquer justificativa para o pedido de sua inconstitucionalidade, sendo que, evidentemente, sua inconstitucionalidade seria inócua, pois, independente de constar na lei autorização para o poder executivo ou não, este poderá regulamentar a lei. Já quanto ao artigo 13 da lei, que revogou dispositivos legais do município de Sorocaba, pretende o procurador-geral de justiça seja declarada inconstitucionalidade, alegando que as revogações permitiriam de forma implícita a realização de touradas, farra do boi e eventos similares. Ora, excelências, em primeiro lugar, a realização de touradas e farra do boi tipificam o crime previsto no artigo 32 da lei 9.605 de 98, de modo que não há que se falar em autorização implícita para a realização de evento ilícito. Em segundo lugar, o artigo 2º da lei Sorocabana em questão veda expressamente a realização de qualquer tipo de prova de laço, vaquejada ou pega do garrote, seguindo exatamente a mesma linha traçada por uma das normas municipais revogadas pelo artigo 13, ou seja, a lei municipal 9.017 de 2009. Portanto, com o devido respeito ao entendimento do Ministério Público, não há que se falar em autorização implícita para a realização de qualquer tipo de prova que cause maltrato aos animais. Já quanto ao inciso 11 do artigo 4º, também não existe qualquer motivo para a declaração de inconstitucionalidade pois o mesmo apenas diz que deve ter um laçador nas provas com touros e dois madrinheiros nas outras provas, questão que visa a segurança dos atletas participantes e do próprio animal. Assim, excelências, estando comprovado que os dispositivos questionados da Lei Sorocabana número 12.326 de 2001 estão plenamente de acordo com o parágrafo 7º do artigo 225 da Constituição Federal e com as leis federal número 13.364 de 2016 e estadual número 10.359 de 99 e ainda com os demais atos regulamentares, requer à Câmara de Sorocaba que sejam os pedidos julgados improcedentes. Obrigado. Nós aqui agradecemos com a palavra o senhor de maior do relator. Senhor presidente, eu cumprimento o doutor Almir pela sua sustentação e também cumprimento a todos os colegas. Eu vou me permitir uma certa leitura do voto em uma situação com alguns detalhes. A hipótese de ação direta de inconstitucionalidade proposta contra os artigos primeiros, parágrafo primeiro, incisos 1, 2, 5, 6 e 7 para o artigo 4, incisos 11, artigo 15, parágrafos primeiro, segundo, 12 e 13 da lei municipal de Sorocaba de número 12.326 de 21 que dispõe sobre a realização de rodeios tendo revogado os dispositivos que proibiam as práticas de determinadas atividades correlatas. Da legislação sobre os rodeios. A questão dos rodeios é tormentosa. Não se desconhece o preceito constitucional de proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente. Cursão estadual, artigo 193, nele incluído a proteção dos animais. Também não se desconhece o contexto social em que se insere a atividade, suas consequências culturais e econômicas, o que a doutrina analisa sobre o princípio da adequação social. Cito alguma doutrina sobre o tema. Com efeito, a análise da culturalidade das leis que vessem sobre a exploração econômica da atividade de rodeios deve ter presente que não se consideram cruéis as práticas esportivas que utilizam animais, desde que sejam manifestações culturais. Transcrevo aqui o dispositivo constitucional. Sendo certo que a lei 13.364,16 com a redação dada pela lei 13.873,19 reconhece o rodeio, a vaqueixada e o laço como as respectivas expressões artísticas e esportivas como manifestações culturais nacionais e eleva essas atividades à condição de bens de natureza e material integrantes do patrimônio cultural brasileiro. Na mesma linha, foram promulgadas de inconstitucionalidade, a lei 10.220,2001, que institui normas gerais relativas à atividade de peão de rodeio equiparando ao atleta profissional e à lei 10.519,2002, que dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal quando na realização do rodeio. Feito essa observação, passamos ao pedido de inconstitucionalidade. A ação direta de constitucionalidade, no âmbito da justiça estadual, é proposta contra a lei ou ato normativo estadual ou municipal para contestá-las em face da Constituição Estadual ou em razão de omissão de medida necessária para tornar efetiva a norma ou princípio constitucional, nos termos do artigo 90, capítulo da Constituição Estadual. Cito alguma doutrina para dizer o seguinte, é a ação que se tem caso concreto, julgamento de litígio e coisa julgada material entre partes, constitui como visto a ação voltada, únicamente, à análise de pedido de constitucionalidade que deva ser feita em abstrato, tendo a sua sentença efeitos ergaônimos, precisamente porque a constitucionalidade da norma diz respeito a todos e não às partes. Ainda, segundo a doutrina, é a ação que visa declarar inconstitucional, lei ou ato normativo federal ou estadual, no todo ou em parte, que tenha sido ditado posteriormente a entrar em vigor da Constituição Federal em face dessa, contestado. Ademais, a ADIM também pode ser usada para estipar em abstrato uma variante jurisprudencial interpretativa de uma lei por meio da arguição de nulidade sem redução do texto, ou então estabelecer como constitucionalmente adequada uma variante interpretativa mediante a interpretação conforme a Constituição. No caso dos autos, tenha-se a pretensão da declaração dos artigos que o nobre advogado já relacionou, que dispõe sobre a realização dos rodeios, tendo também revogado os dispositivos que proibiam as práticas de determinadas atividades. Dos artigos 1º, parágrafo 1º, inciso 1, 2, 5, 6 e 7, artigo 4º, inciso 11, 5º, parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal de Sorocaba, nº 12.326, essas leis, elas repetem integralmente lei federal já existente. Eu faço uma transcrição de texto por texto, o que, no meu entendimento, leva à inconstitucionalidade, à conclusão inafastável que os dispositivos impugnados invadem, na hipótese concreta, a competência da União para legislar sobre a preservação das florestas, da fauna e da flora, posto que a matéria se encontra expressamente regulamentada por lei federal, tudo a configurar a sua inconstitucionalidade formal, aqui amparada na admissão do julgamento das ações diretas de responsabilidade pelo regime da causa de pedir aberto. Nessa direção, a lição de Marinoni, a Corte, para bem decidir uma questão constitucional, deve ter a possibilidade de investigar todas as suas nuances. Cito o precedente do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido. Vários, por ser assim, dirigiram a improcedência da presente ação para declarar a inconstitucionalidade formal dos artigos antes nominados. No meu entendimento, Sr. Presidente, o pedido é procedente nesses pontos. Do artigo 12 da Lei Municipal de Sorocaba, nº 12.326, a lei, na verdade, o artigo só autoriza a regulamentação dos artigos anteriores. Presente a inconstitucionalidade dos dispositivos indicados nos capítulos anteriores, também deve ser declarada a inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei Municipal de Sorocaba, mas ora sem redução de texto, de modo a declarar a nalidade da interpretação, redução interpretativa, segundo o qual o Poder Executivo poderia regulamentar os dispositivos inconstitucionais por decreto. Traz-se alguma lição doutrinária nesse sentido e, pela minha conclusão, o pedido também procedente, Sr. Presidente. Do artigo 13 da Lei Municipal de 12.326, eu vou ler o artigo para ficar um pouco mais claro o entendimento. Lei Municipal de Sorocaba, nº 12.326, artigo 13, esta lei entrevigou na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Em especial, o artigo 36 e o parágrafo 2º, o artigo 37 da Lei Ordinária 8.354, a Lei Ordinária 9.017, de 2009, a Lei Ordinária 9.097, de 2010, e o artigo 46 da Lei 10.060, de 2012. Na realidade, parte dos artigos expressamente revogados constitui um único dispositivo, porque as leis municipais 9.017 e 9.097 alteram a Lei Municipal 8.354, no ponto que trata da prática de rodeios. Por outro lado, o artigo 46 da Lei Municipal de Sorocaba proibia a prática de aspas, rodeios, toradas, vaquejadas, farra de boi e eventos similares. Nada há de inconstitucional em revogar a proibição de prática de rodeios e normas correlatas, posto que se mostravam incompatíveis com a legislação federal e posterior. Por outro lado, ao revogar a proibição de prática de toradas, vaquejadas, farras de boi e eventos similares, a lei impugnada infirmou não só o entendimento do Coleno Superior Tribunal Federal, no julgamento da DIN 4.983, do Ceará, que declarou inconstitucional a prática de vaquejada, mas também o princípio da vedação do retrocesso, posto que estabeleceu um padrão de proteção ambiental manifestamente inferior ao terceiro. Sobre esse texto, cito doutrina novamente. Assim, aqui deve ser declarada a inconstitucionalidade parcial do artigo 13 da Lei Municipal de Sorocaba 12.326, especificamente quando revoga o artigo 46, posto que a prática de toradas, vaquejadas, farras de boi e eventos similares é contrária à Constituição. O mesmo não se dá em relação ao rodeio. pedido parcialmente procedente nesse ponto. Diante do exposto pelo meu voto, senhor presidente, julga-se procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 4, 5, 6 e 7, artigo 4º, incisos 11, artigo 5º, parágrafo 1º e 2º da Lei Municipal de Sorocaba, número 12.326, declarar a inconstitucionalidade sem redução do texto do artigo 12 da Lei Municipal de Sorocaba, número 12.326, de modo a declarar a nulidade da interpretação, segundo a qual o Poder Executivo poderia regulamentar os dispositivos indiscustionais por decreto, e 3, declarar a inconstitucionalidade parcial do artigo 13 da Lei Municipal de Sorocaba, especialmente quando revoga o artigo 46 da Lei Municipal, número 10.060, de 2012, salvo no ponto que trata da prática de rodeios e normas correlatas. Esse é meu voto, senhor presidente. A vossa excelência julga parcialmente procedente. Perfeito. Com a palavra, a sua excelência desembargadora, Luciana Briciani. Senhor presidente, cumprimento o nobre advogado pela sustentação oral e ouso divergir, em parte, do ilustre relator sorteado, tão somente em relação à extensão da declaração de inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei 12.326, de 2021, do município de Sorocaba, especificamente no que tange à revogação do artigo 46 da Lei 10.060, de 2012, que prevê fica proibida a realização de rodeios, touradas, vaquejadas, farras de boi e eventos similares no município de Sorocaba. Pelas práticas esportivas, como acima citadas, sejam albergadas pelo parágrafo 7º do artigo 225 da Constituição Federal, para que elas sejam, é necessário o preenchimento de três requisitos. classificação como manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 da Constituição Federal, registro do bem de natureza imaterial no patrimônio cultural brasileiro, e existência de lei específica, disciplinando-a, de modo a garantir o bem-estar animal. Dentro desses parâmetros, se considerados os termos da Lei Federal 13.364, de 2016, não vejo óbvio se a revogação do artigo 46, no que tange aos rodeios, aqui acompanhando o eluso relator. Porém, enquanto a vaquejada, observo, como já fez o nobre advogado, por ocasião da sustentação oral, que o artigo 2º da Lei Local examinada prevê fica expressamente vedada a realização de qualquer tipo de prova de laço, vaquejada ou pega de garrote, de modo que a revogação do artigo 46 da Lei 10.062, de 2012, não conduz a retrocesso da legislação ambiental em tal ponto. Logo, a despeito de eventual contrariedade da proibição às vaquejadas ao novo figurino constitucional, pois que, a partir da emenda 96, de 2017, não há de se falar dos limites da presente ação direta e inconstitucionalidade do artigo 13, neste tocante, persiste previsão expressa na legislação municipal. De outra banda, não vislumbro que as touradas se enquadrem como manifestação cultural pátria, o que possua registro como patrimônio cultural e material, tampouco sendo mencionadas na legislação federal supramencionada. Já a farra do boi, se trata de manifestação cultural restrita ao Estado de Santa Catarina, não aparentando poder, assim, ser enquadrada no âmbito paulista. Ainda exemplo do que ocorre com as touradas, a prática não é registrada como bem material cultural e não é mencionada na norma nacional interna. Logo, sob o prisma da vedação do retrocesso, no que toca a legislação ambiental, no que atinge a revogação do artigo 46 da lei 10.060 de 2012, padece de inconstitucionalidade o artigo 13 somente quanto às expressões touradas e farras de boi. Por essa razão, senhor presidente, pelo meu voto, ouso divergir em pequena parte do ilustre relator sorteado para julgar parcialmente procedente o pedido em menor extensão. Esse é meu voto, senhor presidente. A vossa excelência exclui em relação ao 46 e inclui as expressões touradas e farras do boi, é isso? Então, é em maior extensão. Em menor. Tá bom. Com a palavra, sra. excelência, senhora do relator. Senhor presidente, eu não compreendi. Pelo que eu tinha percebido do voto, divergente, eu entendi que a alteração seria apenas para ressalvar que não haveria inconstitucionalidade também em relação à vaquejada. Também? É, ele escolheria o rodeio e a vaquejada, porque os outros permaneceriam. O retrocesso seria em relação à farra do boi, seria em relação à tourada e não haveria retrocesso em relação ao rodeio, porque já estaria tratado, e não haveria retrocesso em relação à vaquejada, porque ela já estaria também tratada por lei federal. Então, pelo que eu entendi da divergência, seria simplesmente dizer assim, salvo no ponto que trata da prática de rodeios, vaquejadas e atos correlatos. Já tem previsão na legislação local da proibição, então não há que se falar em retrocesso nesse caso. A exclusão é apenas um... Eu só queria fazer essa observação, até para observar que, infelizmente, eu não estou no meu voto, mas tem precedente do Supremo, posterior à lei federal. O cara que seria também o retrocesso. Do qual eu não concordo. Eu gostaria de deixar claro que eu sou neto de vaquejada e, por consequência, tenho o mau respeito pela vaquejada. Mas o entendimento do Supremo Tribunal é no sentido de que, não obstante a lei federal, que nós não podemos aqui discutir a sua constitucionalidade ou não, essa prática continua vedada por decisão do Supremo Tribunal Federal. Foi por isso que eu deixei o voto, fiquei nesse limite. Mas, se eu for vencido, senhor presidente, eu absorvo a observação da doutora Aliciano. Sr. Presidente, nobre relator, na realidade, eu estou me referindo à lei local. A lei local prevê, em seu artigo 2º, fique expressamente vedada a realização de qualquer tipo de prova de laço, vaquejada ou pega do garrote. É o que disse, inclusive, o advogado na sustentação oral, referindo que, nessa parte, a inicial, apenas parte de uma presunção de que a exclusão do artigo 46 resultaria impermissível a esse respeito. No entanto, a mesma lei, no artigo 2º, proíbe a vaquejada. É uma questão só de formal, e na esteira do que alegou o município, nos autos e em sustentação. Com relação às expressões touradas e farras do boi, também a sua excelência, a senadora Luciana, indica como inconstitucionais as expressões touradas e farras do boi, porque não estariam a constituir bem imaterial. Vossa excelência, tem alguma observação, desembargador, relator? Eu mantenho o meu voto. Acho que a questão está esclarecida, senhor presidente. Vão estar estouradas? Das touradas, ela está... Compo tempo, os votos são coincidentes. A discussão, pelo que eu entendi, recai só sobre... Só no 46. Só no 46, no que ela trata da vaquejada. Então, está perfeito. O matéria está em discussão. Eu vou colher os votos. Estou acompanhando o relator, com todas as meias, da embaixadora Luciana Briciani. Com vossa excelência, senhor vice-presidente. Com o relator, Datavênia, senhor presidente. Com o relator, com o vossa excelência, o corredor-geral. Respeitosamente, com o relator, senhor presidente. Com o vossa excelência, embaixador Xavier de Aquino. Com o relator. Com o vossa excelência, embaixador Damião Córgamo. Com o relator, Datavênia. Com o voto, seu excelência, embaixador Márcio Pérez. Datavênia com a divergência, senhor presidente. Divergência. Com o vossa excelência, embaixador Ferreira Rodrigues. Com o relator. Com o relator. Com voto, v. Exª, Exª, em Erador Evaristo Santos Com divergência, data venha com vossa excelência, 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 com Presidente. Relator. Com vossas excelências, o desembarador Luiz Fernando Diniz. Com a divergência. Com a divergência. Com vossas excelências, o desembarador Décio Notarangelo. Relator. Com vossas excelências, o desembarador Jarbas Gomes. Presidente, pedindo licença, o desembarador com a divergência. Com a divergência. Com vossas excelências, a desembaradora Márcia Deladeia Baroni. Com o relator, com a devida vena da divergência. Relator. Relator. Julgaram parcialmente procedente, vencida em parte a desembaradora Luciana Bresciani, que declara. Esse é o resultado do julgamento, por maioria de votos. O próximo. É o incidente de resolução de demandas repetitivas, que ela está lançada em segredo de justiça. Eu pergunto, em primeiro lugar, a sua excelência, desembarador relator, se nós vamos manter o segredo de justiça para efeito de julgamento. Se nós podemos levantar, para efeito de julgamento. Pode ser levantado, me parece, Sr. Presidente, porque... Eu não vi nada no voto que indicasse qualquer questão que pudesse... Então, perfeito. O seu silêncio em barulho, Haroldo Viotti, ao pedido de sustentação oral, Dr. Rafael Ribeiro Rodrigues. Dr. Rafael, aqui na hipótese, é quanto à admissão ou não do incidente. Não há previsão legal para a sustentação oral. Exato. Então, eu proponho que seja ele indefinido e a matéria está em discussão. Então, em relação às peças desse processo, elas continuam em segredo de justiça. Mas o ponto central que está em discussão, me parece que reforge completamente qualquer matéria de segredo de justiça. Não é isso? Então, eu é que agradeço imensamente a vossa excelência e, de plano, passo a palavra à sua excelência, o excelentíssimo senhor desembarador relator, como preferência. Obrigado. Senhor presidente, eminentes colegas, senhor funcionário eminente advogado, pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, relatando o requerente que figura como autor nos autos de uma ação recisória distribuída ao colher do quinto grupo de direito privado desse tribunal, sob a relatoria do servidor Eustrui. O objeto desta ação, prossegue, é a rescisão de venerando a corba, que julgou extinto, sem exame do mérito, o processo de uma ação anulatória de paternidade. E relata que o colher do grupo julgou extinto o processo da recisória sem exame do mérito, entendendo pelo indeferimento da inicial o fundamento de que o autor recolheu custas iniciais no importe de 1% sobre o valor da causa, porque, no entendimento do colher do algo julgador, o valor das custas iniciais corresponderia a 4% sobre o valor da causa. E afirma equivocada a interpretação, assim, efetuada a propósito da lei estadual de custas. A severa que opus embargos declaratórios, que, em seu entender, não impedem a restauração do incidente e aponta a presença de divergência na jurisprudência a respeito da matéria e pede o recebimento e a restauração do incidente para ser dirimido o tema abordado com imediata suspensão dos autos da recisória e de processos correlatos. A questão, a propósito da qual o requerente busca padronizar a tese jurídica, diz respeito à aplicação do artigo 4º dos seus incisos 1 e 2 da lei paulista de custas, a lei estadual 11.608 de 2003, que eu reproduzo aqui os dois incisos que são aqui de... No processo piloto, digamos assim, que ensejou o pedido de instauração do incidente, o venerando acórdão julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo. Eu transcrevo aqui a emenda e reproduzo do corpo do julgado. Determinou-se o recolhimento do complemento das custas judiciais no termo do inciso 2 do artigo 4º da lei estadual, bem como a apresentação do depósito previsto no artigo tal, pena de indeferimento, indicando que o depósito judicial já estava encartado nos autos, limitou-se o eu digo eu aqui, a meu ver, razoável demonstração da existência de entendimentos jurisprudenciais divergentes sobre a interpretação e aplicação dessa norma, inciso 1º do artigo 976 do CPC. Também, no meu modo de ver, plausível que esteja presente algum risco de ofensa à exonomia e segurança jurídica. No entanto, outro requisito A, que a meu ver, não está presente e é intransponível. Segundo o artigo 978 do CPC, em seu parágrafo único, o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso à remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Agora, o processo de competência originária referida a ação recesória já foi julgado, foi declarado extinto por ausência para exposto de vale da Constituição. Não há, portanto, a meu ver, como admitir o IRDR que não se presta a resolver questão jurídica em tese, cumprindo-lhe ao fixar a tese, sou o ver também ali de concreto. É a letra do dispositivo do CPC, que eu já referi, e o entendimento absolutamente pacificado na construção da jurisprudência, incluída a do órgão especial. E também, por fim, não tem relevância a circunstância de o acórdão, que já decidiu a recesória, pender da apreciação de embargos declaratórios. A natureza meramente esclarecedora e integrativa dos embargos de declaração impede que se resuma que a ação piloto não tenha sido decidida, porventura, e ainda se acha pendente. E reproduzo o julgado do STJ nesse sentido. Então, com a de vida a ver, a meu ver, não se mostra viável admitir o presente incidente e, pelo meu voto, eu proponho não seja admitido. Como voto, senhor? Sua excelência, o demorador relator, inadmite o incidente. A matéria está em discussão. A unanimidade, inadmitir o IRDR e seu resultado do julgamento. Doutor, muitíssimo obrigado. Tenha uma boa tarde. Dido nesse caso. Está apontado o impedimento. Muito obrigado. De nada. O próximo é o mandado de segurança cível, em que a relator, sua excelência, o embaiador Costabile Solimene, eu convido o doutor Júlio César de Macedo, pelos impetrantes Patrícia Proença de Menezes e outro, a assumir a tribuna e, de plano, lhe passo a palavra pelo prazo legal, doutor. Excelentíssimo senhor presidente dessa igreja corte, em nome de quem eu cumprimento os demais desembargadores, notadamente o desembargador relator, silêncio, doutor Costabile Solimene. Cumprimento também o subprocurador-geral da República, em nome de quem eu cumprimento todos os membros do Parque Bandeirantes, serventuários, eventuais advogados que dão publicidade ao ato. O caso aqui trata-se de um mandado de segurança, cujo ponto fulcral aqui é o reconhecimento da prescrição para a instauração de um procedimento disciplinar em favor de dois serventuários. A matéria foi alegada desde sede de defesa prévia, refutada pelo juiz assessor da Corregedoria Geral da Justiça, que ao final da instrução, entendeu que a infração cometida pelos servidores seria uma infração que teria permanente, cujo marco inicial da prescrição seria quando chegou o conhecimento da Corregedora Permanente, afastando assim a prescrição. Pois bem, data máxima vênia ao entendimento do juiz assessor da Corregedoria, que foi referendado depois pelo eminente Corregedor-Geral, autoridade coatora. Aqui nós não estamos tratando sem adentrar ao mérito do procedimento disciplinar, eis que não é a via apropriada para isso, mas, claro que está ali naquele procedimento que se tratava de uma omissão do servidor, que deixou de tarjar um processo principal, demonstrando que ali havia um réu preso. Foi uma única conduta omissiva. A segunda impetrante, por ser a coordenadora, respondeu por falta de fiscalização. Então, a conduta ali descrita na portaria, ela é única. Uma omissão. E nos parece muito claro e muito remansoso, aí na doutrina e na própria jurisprudência, que casos dessas já é esse. Significa dizer que são inflações imediatas, cujos efeitos são permanentes. O que causa uma diferença gritante, notadamente quando formos aqui delimitar o marco prescricional. Então, feito primeiro esse primeiro esclarecimento, o aclaramento, a insurgência dos impetrantes se dava por isso. A conduta, ela foi imediata de efeitos permanentes. Portanto, o marco temporal para a contagem da prescrição se daria no dia em que aquele servidor cometeu a omissão de tarjar o processo principal, porque ele havia tarjado o apenso, imputando ali um réu preso. Pois bem, feita esse aclaramento, se tratando de uma infração imediata, eles foram processados sobre o rito da lei estadual, a lei dos servidores públicos estaduais do Estado de São Paulo, 10.261 de 1968. E lá no seu artigo 261, ela é muito clara, peço vênia para ler para a vossa excelência, extingue a punibilidade pela prescrição. Parágrafo 1º. A prescrição começa a correr. Item 1. Do dia em que a falta foi cometida. Então, a norma de regência a qual a persecução administrativa responderam os impetrantes, previa ali que seria no dia 7 de novembro de 2019, o início da prescrição. E para a falta a qual eles foram condenados, a prescrição é de dois anos. A portaria foi baixada somente em 7 de março de 2022, portanto, transcorrido bem mais de dois anos. A prescrição se encerraria em 7 de 11 de 2021. Então, com a devida vênia, sem nenhum embargo e com o máximo respeito ao entendimento contrário, notadamente do eminente relator, em sua decisão que negou a liminar, a qual o subprocurador foi na mesma esteira, nós não podemos aplicar aqui por analogia a lei 8.112 de 90, que é a lei, o estatuto dos servidores da União. Por quê? Há previsão expressa na norma de regência. Não há lacuna a ser preenchida. A norma, como eu acabei de ler aqui, ela é clara, diferente do estatuto dos servidores da União, ela prevê que é o dia em que a falta for cometida, porquanto aquela norma federal, ela prevê que é o dia que a administração toma conhecimento. Então, não se trata que não podemos fazer uma construção pretoriana quando a norma prevê expressamente. Também com todo respeito ao fundamento lançado na decisão que negou a liminar, de que teríamos que adotar o estatuto dos servidores da União por ser uma lei mais moderna, ou seja, o estatuto estadual é de 68 e o da União é de 90. Por quê? Esse dispositivo que eu acabei de ler, ele foi inserido por uma lei complementar 942 de 2003. Portanto, fosse a vontade do legislador estadual que reunia competência para esse tipo de legislação, se assemelhar ou adotar o mesmo critério para início da prescrição da lei dos servidores federais, teria plasmado aqui na lei expressamente. Mas, diferente, 13 anos depois ele reforma da promulgação do estatuto dos servidores da União, 13 anos depois ele faz a emenda na lei e deixa claro o critério do dia em que a falta for cometida. Portanto, com todo respeito ao entendimento contrário, o que eu chamo a atenção de vossas excelências é que adotarmos a analogia ou pensarmos critérios que não estão previstos nas leis seria uma subversão da ordem jurídica e inferimento do princípio da legalidade. Nós não podemos perder de vista que estamos diante de um direito administrativo sancionador que guarda paralelo com as normas de percepção penal. Então, as normas, o diploma a qual o servidor vai ser processado tem que ser conhecido de antemão e foram processados e condenados com base na lei 10.261. Então, com essa fundamentação, com essa argumentação, que eu peço a vossas excelências o provimento à concessão da segurança. Reconhecendo a prescrição, haja vista que ela se encerraria em 7 de 11 de 2021 e a portaria só foi instaurada em 7 de março de 2022. Considerando que a falta praticada pelo funcionário, sem adentrarmos ao mérito e fazermos juízo de valor, em tese ela era imediata de efeitos permanentes. Portanto, se iniciando o prazo em 7 de 11 de 2019. Encerrou, doutor? É o que tínhamos para sustentar, senhor presidente. Muitíssimo obrigado, doutor. Eu agradeço. Com a palavra, sua excelência, o desembargador relator. Presidente, eu cumprimento o doutor Júlio César de Macedo, que fez a defesa dos nossos funcionários, Patrícia, Tambasco Prozimenezes e o outro que está identificado no meu voto, é o Aride Brito Santana Fernandes. Nós temos aqui, senhor presidente, um processo administrativo disciplinar que transcorreu perante a Igreja Corregidoria Geral de Justiça. Na origem, o escrevente, não por má fé, mas por desatenção, não fez constar que estávamos tratando naqueles autos de um réu preso. E o moço permaneceu preso dois anos. Ainda que tenha sido a primeira falta do escrevente, dois anos da vida de alguém preso quando deveria estar solto é uma infração grave. E quem tinha que fazer a fiscalização também falhou, não fez a fiscalização. E por conta disso, o processo transcorreu, eles foram apenados, inclusive pecuniariamente, não sofreram nenhuma suspensão. A suspensão foi convertida em pena pecuniária. Estão aqui para defender os seus interesses pessoais e funcionais. E o doutor Júlio César, de maneira muito habilidosa, muito inteligente, ele, desde a impetração, ele fez um paralelo com a ação penal, com as normas penais. Eu, com todo respeito, eu não tenho o privilégio de compor as câmaras da sessão de direito público, mas eu acho equivocado aqui fazer um paralelo com as normas de direito processual penal ou direito penal material. Nunca se tratou, com todo respeito que sua excelência, doutor Júlio César Macedo Mires, nunca se tratou aqui de nenhuma imputação por falta penal. Realmente, o doutor Júlio César tem razão quando o estatuto do servidor público prevê lá o marco inicial para a contagem da prescrição. E quando sua excelência fez remissão ao meu despacho liminar, e no despacho liminar não decidir nada, nada foi decidido, será decidido agora. E ali eu só faço observar que a doutrina, a jurisprudência e até normas legais de sistemas assemelhados tratam o problema de maneira diversa da que foi proposta a inicial. Então, diante da ausência da plausibilidade evidente, eu achei melhor para processar sem eliminar, até porque eles não vão sofrer nenhum prejuízo, na medida em que se eventualmente vocês acolherem a impetração, haverá retrocesso dos efeitos para o momento oportuno. Então, foi processado sem que o mérito tivesse sido examinado. De todo modo, aquele artigo 261, número 1, ele foi concebido para o administrador que se depara com a flagrância do funcionário cometendo uma falta. Então, ele está diante do funcionário, o funcionário cometeu infração, o Estado, a administração está tomando conhecimento desde logo, então a prescrição começa a correr. Aqui não, quem poderia instaurar o procedimento administrativo disciplinar só vê tomar conhecimento do que aconteceu quando determinou a soltura do acusado, quase dois anos depois. Então, aquele dispositivo, se nós fôssemos aplicá-lo ao pé da letra, estaria instituindo a indisciplina geral. Mas nem vou sair por aí, meu voto que os senhores têm as mãos, ele suscita outra questão, porque sua excelência, o doutor Júlio Sérgio Macedo, com a inteligência que ele é própria, ele levanta dois julgados a favor da sua argumentação, da leitura ao pé da letra do artigo 261, inciso 1. Eu comento os dois julgados e, em contraposição, trago um texto em que a questão já está resumida em verbete, mais jurisprudência, inclusive atualíssima, do Supremo e do Supertribunal X, dizendo que quando a falta não é flagrante, não daí seja a conferência imediata da autoridade responsável pelo poder disciplinar, com a coisa descoberta depois, é no momento da descoberta que começa a correr a prescrição. E, no caso, o Corregedor-Geral da Justiça, que é o autor da decisão submetida à controvérsia, ele adotou a orientação que eu tenho para comigo que está certa. Por quê? A Corregedora Permanente descobriu o fato, Folha 308, no dia 11 de junho de 2001, e o respectivo resultado sancionatário de 2 de junho de 2022, quer dizer, dentro do Prado de dois anos. E eu estou suscitando no voto que, se há jurisprudência que eventualmente defenda a posição dos impetrantes, também há jurisprudência bojuda no sentido contrário. E aquilo que é controvertido não dá ensejo ao mandado de segurança, porque o pressuposto do mandado de segurança é o direito líquido e certo. E o que é controvertido não é nem líquido, nem certo. Eu estou propondo, pedindo vênia ao eminentíssimo advogado, que se denegue a ordem e confirme-se a deliberação do desembargador Corregedor-Geral. É o voto. Sra. Excelência, o desembargador relator, denegue a ordem e a matéria está em discussão. Delegar a ordem... Manda o meu impedimento, evidentemente. Ah, sim, já está anotado. Delegar a ordem e a unanimidade é o seu resultado do julgamento. Doutor, muitíssimo obrigado. Tenha uma boa tarde. Vamos para um procedimento, um processo estadiado, é uma ação direta de inconstitucionalidade, de números 75 e 77. O número 75 é um agravo, o 77 é a ação direta. Eu creio que o desembargador José Jacó Valente queira se manifestar em primeiro lugar. No 77. Senhor presidente, o 77, estou baixando aqui. Na verdade, eu havia até conversado na sessão passada com a V. Exª. A interpretação que eu havia dado a estes dispositivos por ocasião da prolação do meu voto originariamente estava na interpretação de que era possível considerar como consumerista a relação existente originariamente. E, indo novamente perceber a matéria mais a fundo e depois recebendo o voto de V. Exª, eu entendo que, ainda que em tese seja viável o entendimento que eu explanei, ele está em desacordo com outros precedentes, outras situações que nós temos adotado neste órgão especial. Eu tomei a liberdade até, na sessão passada, de pedir que sobrasse, que ficasse como sobra, porque acabei mandando o voto errado, truncado, estava fazendo a correção e acabei mandando o arquivo errado. Faço a revisão da proposta original, inclusive citando até um trecho do voto de V. Exª. Eu estou, portanto, julgando em conjunto o 75 e o 77, em relação ao 75, julgando prejudicado ou agravo interno, e em relação ao 77, agora julgando procedente à ação para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. Assim que voto, Sr. Presidente. Eu já adianto que acompanho a V. Exª e a matéria está em discussão. Número 77, julgaram procedente à unanimidade, Ficar da NAF declara voto vencedor, e no número 75, à unanimidade, julgaram prejudicado. Próximo é o número 79 de ordem. O relator é o do Fábio Gouveia, o senhor dos juízes é o do Amor Sir Pérez, eu sou o terceiro juiz. Me parece que, Sra. Exª e o do Amor Sir Pérez, gostaria de se manifestar de antemão. 79, de minto, 78. Eu preciso trocar o meu óculos aqui para um óculos mais forte, estou ficando mais velho. 78, obrigado. Sim, Sr. Presidente, eu estou abrindo mão da divergência, estou acompanhando o relator. Acompanho o relator, que julga procedente, eu também acompanho o relator, a matéria está em discussão. Procedente, Sr. Presidente. Improcedente, desculpe. É, desculpe. A matéria está em discussão. julgar em procedente a unanimidade. Declaro. Não, eu não declaro. Eu nem preparei o voto. O próximo, ainda é a discussão do artigo 3º, 4º e 5º. Na realidade, é o caput, é o inciso 1 do 3º e 4º e 5º, não é isso? O próximo é o mandado de segurança cível, em que a relator, Sra. Excelência, o governador Fábio Gouveia, que já proferiu o voto, concedendo a segurança, e indicou vista, Sra. Excelência, do governador Jamesiano, que veio com o voto numerado, com a palavra do governador Jamesiano. Obrigado, presidente. Cumprimento o ilustre relator pela qualidade do seu voto, os demais colegas. É o número 80 de ordem. Ok. Sr. presidente, eu, na oportunidade em que foi feita a sustentação moral, eu pedi vista dos autos, até para me interar um pouco mais a respeito do que se passava. Eu estou ousando divergir do ilustre relator por algumas razões, Sr. Presidente. Aqui, resumidamente, em fevereiro de 2021, a requerimento de alguns deputados, foi aberta uma CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo, objetivando apurar fatos praticados por uma determinada pessoa, Paulo Vieira, então diretor do Dersa. Lá se estabeleceu, na abertura desta CPI, que deveriam ser apurados, investigados atos de improbidade e legalidades praticadas por esse cidadão no período de 2007 a 2019. Até aí, Sr. Presidente, não consegui ver com clareza qual era realmente o objetivo desta CPI. Nesta oportunidade, o presidente da Assembleia determinou a abertura da CPI e fixou 120 dias para que ela fosse concluída. Ao final do ano, dezembro, portanto, de 2021, houve uma provocação e o novo presidente da Assembleia entendeu por bem, por um outro ato administrativo, encerrar esta CPI. Inconformada com esta determinação de encerramento da CPI, em dezembro de 2021, a deputada, uma das deputadas requerentes da abertura, interpôs recurso administrativo e, posteriormente, impetrou o presente mandado de segurança. Eu, com todo respeito, Sr. Presidente, entendo que a competência administrativa e a discricionariedade do presidente da Assembleia de abrir a CPI ou dar início a uma CPI e de encerrar está dentro do escopo da administração. Logo, não consegui visualizar, primeiro, ilegalidade na conduta e, muito menos, o direito líquido e certo a legitimar a impetração do mandado de segurança. Sumado a isso, Sr. Presidente, existem outros questionamentos e um deles é a objetividade da CPI. Porque apurar fatos de uma maneira aberta, envolvendo a administração desse ex-presidente, faltou a objetividade na apuração do requerimento da abertura da CPI, o que é exigível. Então, me parece que investigar improbidades e ilegalidades é uma coisa muito ampla, não há especificidade. Mas, ainda que houvesse. Paralelamente a isso, eu, em pesquisa realizada, observei que já existe uma ação penal contra este ex-diretor investigando atos por ele praticados. O que, a meu ver, esvaziaria a própria existência da CPI. Por fim, Sr. Presidente, eu, observando o procedimento de encerramento da CPI, em dezembro de 2021, observei que a impetrante, lá, formulou um pedido de recurso administrativo ao pleno, para que o pleno ratificasse ou não este encerramento. Isto ocorreu logo na sequência do encerramento da CPI. Imediatamente, Sr. Presidente, a deputada professora Bebel, que é a impetrante, fez um requerimento desistindo do recurso administrativo que anulou o ato de criação da CPI. Isso no dia 12, desculpe, 14 de 12 de 21. Dois dias depois, ela impetra o mandato de segurança. Confesso que não entendi. o que ela não é para requisito, não haveria necessidade dela desistir do recurso administrativo, mas a desistência dela ao recurso administrativo me leva a crer que ela perdeu até o interesse processual no processamento desse mandato de segurança. Então, por essas três razões, o fato de haver o pedido de abertura por um fato abstrato, um fato aberto, sem objetividade e especificidade, o fato de se enquadrar dentro dos limites e atribuições administrativas do presidente, seja aquele que deu início, seja aquele que encerrou, encerrou não, anulou, na verdade, a abertura, mais tecnicamente adequada, anulou a abertura dentro da sua discricionariedade. E o fato deste diretor já estar sendo investigado criminalmente, eu acho que a existência desta CPI ela foge um pouco ao espírito de apuração pública, interesse de apuração pública de fatos que me parece que já são objeto do processo criminal. E, por fim, a falta de interesse processual da deputada que lá atrás requereu abertura, recorreu do ato de anulação da CPI e desistiu da apreciação pelo pleno da Assembleia. Logo, me parece que ela é carecedora da impetração. Então, por estas três ou quatro razões, eu estou denegando a segurança, senhor presidente. É como o voto. Data Vênia. Vossa Excelência, denega a segurança, mas de antemão, por carência, é isso? Sim, no mínimo. E no mérito, também, vossa Excelência, está denegando a segurança. Denegando a segurança. Com a palavra, se for a Excelência, mas do relator. Presidente, meus caros colegas, meu ilustre colega do desembargador James, eu, na sessão anterior, eu li meu voto inteiro, que até não é do meu feitio, e até admito que o voto era meio cansativo, não é? Que havia uma série de coisas. Agora, começando de trás para adiante, com as objeções do desembargador James, eu penso o seguinte, o fato dela ter desistido desse recurso, nesse recurso administrativo, não impede que ela use o mandado de segurança, maneje o remédio que lhe pareceu mais cabível, mesmo porque eu não vejo porque possa se subtrair a apreciação do judiciário e esse tipo de conduta. Em segundo lugar, por essa, talvez eu esteja ferindo aqui da ordem de argumentação do desembargador James, havia, na minha opinião, e se não me falha a memória também da Procuradoria de Justiça, era realmente uma causa aberta, mas havia sim, estava delimitado o objeto da impetração, de tal sorte que poderia ser concedida afinal a segurança. Havia fato determinado, havia em tese direito líquido e certo demonstrado. então, senhor presidente, por todas essas questões, a última que eu gostaria de relevar é o seguinte, a existência de persecução penal em relação a essas pessoas aqui mencionadas, não inibe a possibilidade de existir paralelamente uma investigação de caráter administrativo e mesmo eleitoral, porque eu penso que nessa situação poderá resultar perda de direitos políticos de alguns dos envolvidos e coisas que tais. Eu não vejo porquê terminar uma 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 CPI dessa forma, uma decisão monocrática, essas decisões monocráticas são, têm sido tão criticadas ultimamente, né, e a CPI é o direito das minorias, em resumo, porque é claro que se todos os atingidos eventualmente aqui pertenciam ou tinham ligação com um determinado partido, evidente que o interesse da mesa ou de quem quer, da presidência, da que pertence ou pertence ao mesmo partido, de não dar prosseguimento à a CPI, usando aqui um termo que tem sido tão usado ultimamente, dar uma canetada para acabar com a CPI. Então, eu mantenho o meu voto com todas as vênias ao doutor Gênes, e acho que, da minha parte, os esclarecimentos foram feitos, mas estou à disposição para quaisquer outros que possam ser solicitados. Esse é o meu voto, senhor presidente, que eu mantenho. A matéria está em discussão. o desembargador Odessa Notarante. Desembargador Botaneta, primeiro. Então, acho que, por antiguidade, se quiser, por favor, fique à vontade. Obrigado. Senhor presidente, eu, com todo respeito à divergência, eu já vou antecipar, eu estou acompanhando o eminente relator, eu ia apenas acrescentar, e sua excelência colocou ao final da sua fala, o principal argumento que a CPI é um instrumento que a Constituição deixa à disposição das minorias e é um instrumento político, porque não se cuida de apuração de responsabilidade penal, investigação administrativa, é controle político que é o exercício do poder político da Assembleia Legislativa de controle e fiscalização do poder executivo. Então, é um argumento de peso que eu considero que tem que ser considerado. Não há carência, na minha opinião, carência veria se a deputada trilhasse os dois caminhos, a via administrativa e o mandato de segurança. Isso ela não poderia fazer. E ela desistiu da via administrativa exatamente para que legitimasse o uso da via judicial. não vejo carência de ação e não há impedimento. O requerimento com a devida vênia no entróito, que a gente pode falar, no requerimento em si, de fato, ele é vago e impreciso, porque fala em investigar a improbidade e legalidade praticadas por agentes públicos e políticos que por ação ou omissão deram causa e dá a impressão efetivamente de que não há fato determinado. Mas a leitura da justificativa é muito clara. Há fatos determinados e certos que são elencados, vários deles, com base até em investigações que à época estavam em curso. de maneira que eu também entendo, assim como sua excelência e o senhor relator, que há fatos determinados e que justificam, a meu ver, a investigação pela CPI na forma regimental. Não vejo impedimento algum. O senhor presidente já antecipando o meu voto, estou acompanhando o eminente relator. Exato. Com a palavra da sua excelência desembargadora, Jarvas Gomes. Por favor, o desembargador Garção de Melo havia apontado... Eu sigo a ordem cronológica de quem aperta o botão. Por favor. Por favor. Mas se ele passa, uma vez passado... Por favor. Senhor presidente, eu também vou ser sintético antecipar no meu voto. Eu vou começar pelo fim. O fato de ter havido recurso administrativo por pleno e, posteriormente, desistência desse recurso não induz carência. Se ela não tivesse interposto recurso algum, ela poderia impetrar a segurança como foi impetrada e não seria considerada carecedora da segurança. A existência ou a desistência, ou melhor, a desistência do recurso administrativo, no meu entender, não tem essa conotação de implicar a carência de impetração de mandato de segurança. O fato de haver investigação criminal em andamento tampouco, no meu entender, pode constituir óbice ao processamento, ao andamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Como muito bem ressaltado pelo eminente desembargador Décio, aqui trata-se do exercício de poder político, não está adstrito a aspectos criminais, necessariamente, poderá até surgir alguma conotação criminal, mas não é disso que se trata numa CPI, e como ressaltado brilhantemente pelo ilustre Eduardo Décio, a CPI é um direito constitucional da minoria. A CPI raramente é implantada ou requerida pelos componentes da maioria da casa, ao contrário, geralmente é a minoria que propõe a abertura da CPI. e essa possível existência de inquérito criminal, ação penal em andamento, não interfere minimamente no andamento de uma CPI. E quanto aos fatos em si mesmo considerados, causa espécie que o anterior presidente da casa tenha determinado a abertura da CPI por ter entendido evidentemente que havia fatos determinados a serem apurados. e eu li também e verifico que há sim fatos determinados a serem apurados. De modo que eu peço vênia aos colegas para já antecipar meu voto para acompanhar o relator concedendo a ordem. Então, vossa excelência afasta a carência e concede a ordem. Perfeito. Com aplausos, abrador Jarbas Gomes. Presidente, eminentes colegas, sem querer ser repetitivo aos eminentes embargadores que me antecederam, mas de fato há sim interesse, é indiscutível a circunstância dela haver data vênia desistido do recurso administrativo não significa que ela pudesse trazer a discussão pela via judicial. Não se trata de uma análise simples de adequação data vênia, não é? Porque, na verdade, o provimento que se busca é possível, sim. Com relação à comissão, o que se exige é justamente a verificação de fato certo, determinado e o requerimento por um terço da casa legislativa. Esses requisitos foram, evidentemente, preenchidos. Se trata de prestigiar a minoria parlamentar, porque esse é o seu instrumento. Então, com a devida vênia não me parece justificável, como bem observou o eminente desembargador Gastão, que se tenha inicialmente admitido a instalação dessa CPI e, posteriormente, por circunstâncias outras, se torna insubstente esta abertura de CPI. E nós não podemos esquecer que o que norteia a instalação, a apuração da CPI é o interesse público. e me parece que aqui há, sim, fato certo e determinado, justamente onde se apontam irregularidades em contratos administrativos que teriam sido celebrados pela DERSA. Então, evidentemente, que esses fatos não podem ser discriminados e tão pouco especificados antes de que se inicie essa verificação e essa apuração. então, eu estou também acompanhando o voto do eminente relator com a devida vênia da dissidência apresentada pelo eminente desembargador James Ciano. Vossa excelência afasta a carência e concede a ordem. Perfeito? Com a palavra o seu excelência em maior do Otácio Duarte. Senhor presidente, em todas as vênios dos colegas que me antecederam, eu gostaria de acompanhar a divergência. eu vi aqui algumas vezes que trata-se de direito da minoria e não há dúvida nenhuma disso. Mas também não podemos esquecer que é poder do presidente da Assembleia proceder ou não proceder à instauração da CPI. E só podemos revisar esse ato se este ato foi vado de nulidade. E eu, com todas as vênios do relator, não vejo no ato que declara nulidade da CPI qualquer nulidade, porque também é um ato discricionário, é um ato político. Se é um direito político da maioria, da minoria, pretender a instalação da CPI, é um ato da presidência da Assembleia, a condução, a aprovação de ferimento do procedimento da CPI, que só pode ser revisitar se apontada nulidade. O que eu concordo com o relator, com o voto do Dr. James esse ano, que não há nenhum ato que possa ser dito ilegal, de modo a CCA ao direito líquido e certo da impetrante. É como eu voto, acompanha... Vossa Excelência está acompanhando no mérito. Exatamente. E eu pergunto agora, Vossa Excelência, já que está votando, com relação à carência anunciada na divergência. Eu acompanho no mérito, Sr. Presidente. A carência vossa Excelência afasta. É isso? Isso. Perfeito. Matéria continua em discussão. Deodoro Décio no Taranjo. Sr. Presidente, só rapidinho. Eu, com a devida vênia, acho que o ato é ilegítimo, porque a motivação em que ele se assenta é ilegítima, porque o fato é determinado. Eu não estou fazendo juízo de mérito administrativo, estou fazendo o juízo de legitimidade. A motivação dele, a meu ver, está inadequada. O ato pode até ter aparência de ilegalidade, mas é ilegítimo, porque a motivação dele é inválida. Está dizendo que o fato não é determinado. O fato é determinado, está descrito na justificativa. É leitura, não é exame do mérito. Desculpe. Né? A matéria continua em discussão. Eu vou colher os votos. Em primeiro lugar, em relação à carência de ação. Ultrapassada a carência, nós votamos o mérito. Perfeito? Então, o relator afasta a carência, a divergência entende que há carência. Como vota a sua excelência, o senhor vice-presidente? Afasta a carência. Afasta a carência, socorredor-geral? Bem afasta, senhor presidente. Afasta a carência, senhor decano? Afasta. Afasta a carência, desembargador Damião Coga? Afasta. Afasta, desembargador Mocic Pérez? No mesmo sentido, senhor. Afasta, desembargador Fernando Ferreira Rodrigues? Afasta, desembargador Getúlio Aves do Santos? Afasta. Afasta, desembargador Francisco Cascone? Também afasta. Afasta, desembargador Ademir Benedito? Igualmente. Afasta, desembargador Tarcísio Cotrim? Afasta. Viena Cotrim? Desculpe. Desembargador Haroldo Viotti? Afasta. Afasta, desembargador Matheus Fontes? Idem, senhor presidente. Afasta. Idem, desembargador José Jacó Valente? Afasta, senhor presidente. Afasta. Nós já alcançamos a maioria. Eu pergunto se alguém reconhece a carência além do desembargador James Siena. Então, afastaram a carência vencidos por maioria de votos vencidos desembargador James Siena. Isso que o Gustavo Solalimene declara desembargador James Siena. Vamos ao mérito novamente relator e divergência. Como voto a sua excelência o desembargador vice-presidente? Relator com a devida vez. Relator. Como voto a sua excelência o desembargador corredor geral? Com o relator, senhor presidente. Relator. Como voto a sua excelência o desembargador Xavier de Aquino? Relator. Relator. Como voto a sua excelência o desembargador Damião Koga? O relator da... Relator. Como voto a sua excelência o desembargador Moacir Pérez? Também com relatores. Como voto a sua excelência o desembargador Ferreiro Rodrigues? Relator Como voto, sua excelência, embalador Evaristo dos Santos Relator, seu presidente Como voto, sua excelência, embalador Francisco Cascolho Também com o relator Como voto, sua excelência, embalador Ademir Benedito Também com o relator, presidente Como voto, sua excelência, embalador Viana Cotrim Relator, seu presidente Relator Como voto, sua excelência, desembargador Matheus Fontes Relator Relator Como voto, sua excelência, embalador Haroldo Viotti Também com a de Vida Verde, como relator, senhor presidente Com o relator. Com o voto de sua excelência, o senador Jacó Valente. Também com o relator, presidente. Com o voto de sua excelência, o desembargador Gustavo Lestolimene. Senhor presidente, temos regras. Ela perdeu no jogo político, desistiu do recurso, veio para o judiciário e quer que o judiciário interprete as regras. Eu acho que é uma intromissão no poder legislativo. Humildemente, fico vencido. Divergência. Com o voto de sua excelência, o senador Luciano Briciani. Senhor presidente, na esteira das manifestações anteriores e do parecer, calentado parecer ministerial nos autos, eu voto com o eminente desembargador relator com a devida avenida de divergência. Relator. Com o voto de sua excelência, o senador Elcio Trujillo. Com o relator. Relator. Com o voto de sua excelência, o senador Luiz Fernando Henrique. Com o relator, senhor presidente. Com o voto de sua excelência, a desembargadora Márcia Deladeia Baralho. Com o relator, senhor presidente. Com o relator, considera a ordem por maioria de votos, declara vencido, sua excelência, o senador Jimiciano. E aí no mesmo voto, tanto em relação à carência quanto ao mérito. Vamos fazer um intervalo de 20 minutos, depois nós retornaremos. Muitíssimo obrigado. Na sessão, escolhendo o órgão especial. Se me permitem, o primeiro deles é o número 49 de ordem. Eu pergunto a sua excelência, o desembargador relator, Ademir Benedito, se esse processo será retirado por vossa excelência ou fica como sobra? Não, presidente, eu prefiro retirar. Prefere retirar? Eu recebi uma divergência do desembargador a Luciana, que é consistente, eu quero rever. Não tem problema nenhum. Eu que agradeço a vossa excelência. Então, o 49 fica retirado de pauta. Com a palavra, sua excelência, o desembargador Campos Melo. Pela ordem, eu havia lançado um destaque no 56 da pauta, mas eu examinei com mais vagar e alertado pelas ponderações do eminente relator sorteado. Eu estou retirando o destaque e acompanhando o relator. Perfeito. Eu peço a sua excelência, o relator, que dê só uma sinopse da emenda com o dispositivo. 56, senhor presidente? 5,6, é. É o 56. De Bauru. É, exatamente. Alertado pelo desembargador Gastão, a quem agradeço. Aqui na emenda, não no voto, mas na emenda realmente surgiu uma frase duplamente estranha. Preliminar afastada, não tem preliminar nenhum aqui. E ação julgada procedente, não é ação julgada procedente, é a arguição acolhida, como está nos termos do voto. É um cargo de assessor de imprensa, que eu entendo que não pode ser em comissão, tem que ser um cargo técnico, tem que ser provido por funcionário de carreira. E aqui tem uma observação apenas que eu vou fazer. Eu sinto um precedente do desembargador Salete, há vários outros, vários outros tribunais, inclusive. Mas essa ressalva é importante. Aqui são atribuições de um assessor de imprensa do Departamento de Água e Esgoto de Bauru. Então, as atribuições são as seguintes. Artigo 2º. Os órgãos previstos do artigo 1º dessa lei são órgãos de assessoramento direto, imediato, etc. Coordenação, supervisão, orientação, acompanhamento, controle e execução de ações administrativas do Departamento de Água e Esgoto de Bauru. Por que eu faço essa ressalva? Porque nós julgamos um caso aqui, Sr. Presidente, Vossa Excelência, há de se lembrar. O desembargador Turmaques foi o relator. Eram vários cargos em comissão da Assembleia Legislativa do Estado. E um deles era o cargo, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, localizei, de assessor parlamentar, o assistente parlamentar 3, que era o assessor de imprensa, o assessor de comunicação. E lá nós reconhecemos a possibilidade de ser mantido esse cargo de comissão. Por quê? Era um assessor de um deputado, o que evidentemente aí controlava redes sociais, campanha política e todas essas questões. Então as atribuições do cargo falam especificamente relacionados ao foco do mandato. Aí realmente se não fosse cargo em comissão seria um problema. Sai um deputado de esquerda, entra um de direita e continua com o mesmo assessor para cuidar de todas as questões referentes ao mandato. Então aquela situação é muito diferente. Uma coisa é um cargo político, que aí sim tem que ser em comissão. E outra coisa é um cargo técnico de um departamento como este aqui. Então por essa razão eu estou acolhendo a arguição de inconstitucionalidade com os meus agradecimentos ao desembargador Gastão por ter me aleatado desse equívoco na emenda do voto. Sua Excelência, o desembargador relator, agradecendo a Sua Excelência, o ador Campos Melo, está acolhendo o incidente de demandas repetitivas. A matéria está em discussão. A unanimidade é acolher o incidente. Esse é o resultado do julgamento. O próximo número 20 de ordem é um destaque da desembargadora Luciana Bressiani. é uma direta de inconstitucionalidade em que a relatou a Sua Excelência, o embajador Matheus Fontes, que está com a palavra. Senhor presidente, eu vou ler a emenda. Ação direta de inconstitucionalidade, lei 4529 de 22, do município de Mirassol, iniciativa parlamentar, a qual determina a obrigatoriedade de afixação de placas informativas em obras públicas paralisadas. Artigo 1º caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º do artigo 2º e artigos 4º, 5º e 6º, cumprimento dos princípios da publicidade e da transparência dos atos da administração pública previstos nos 111 da Constituição do Estado. Parágrafo 2º do artigo 1º e artigo 2º caput, interferência em atos de competência exclusiva da administração pública, cuja iniciativa legislativa é reservada ao chefe do Poder Executivo. Violação dos artigos 5º, 24, 9º e 2º, 47, incisos 2, 11, 14 e 19 e 144 da Constituição do Estado. Parágrafo 1º do artigo 2º, adoção de forma de controle externo dos atos do Poder Executivo não prevista em norma constitucional. Violação dos artigos 5º, 33, 144 e 150 da Constituição do Estado. Artigo 3º, invasão de competência da União para legislar sobre direito civil. Violação do artigo 22, inciso 1, da Constituição Federal e do princípio do Pacto Federativo. Ação procedente em parte, tornada a definitiva liminar na extensão da procedência parcial do pedido. Então, voto, senhor presidente. Vossa Excelência julga parcialmente. Procedente, com a palavra de madura, Luciana Bresciani. O presidente Oso, de vez em parte, do alentado voto do eminente desembargador, é relator, pois tem que o parágrafo 2º do artigo 1º não padece de inconstitucionalidade. Trago a questão à luz do tema 917. E o parágrafo 2º do artigo 1º, estabelecer forma de afixação das placas e o conteúdo, não aparenta tolerar o executivo a possibilidade de opção pela via mais adequada de implementação. Trata-se de providências apenas para divulgação do básico a respeito da interrupção da obra pública. Referido dispositivo, não impõe, a meu ver, providências desarrasoadas. Em leis de modos, outras leis similares foram referendadas pelo colêndio do Supremo Tribunal Federal e por este colêndio de algo especial. Coloco aqui precedente da relatoria do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Também em lei municipal. Outra ação direta de inconstitucionalidade, lei do Estado do Rio Grande do Sul. Relatoria do ministro Dias Toffoli. Frisando que no caso concreto, que originou o tema 917, a lei carioca mantida em colume pelo Supremo determinava em complementação à obrigação de instalação de câmaras uma série de outras providências bem mais complexas do que as aqui determinadas. Deixo colhendo o órgão especial. Cito precedentes da relatoria do desembargador Jamesiano, julgado em fevereiro de 2021. Do desembargador Moacir Pérez, em outubro de 2020. E do desembargador Antônio Celso Aguilar Cortês, em agosto de 2020. Pelo meu voto, senhor presidente, julgo parcialmente procedente o pedido em menor extensão. A senhora Luciana Bessiano julga parcialmente procedente em menor extensão. A matéria está em discussão. Eu vou colher os votos. Desembargador Moacir Pérez. Como eu fui citado pela desembargadora Luciana, em relação ao precedente, eu gostaria de realmente fazer uma análise para ver se há essa identidade mencionada. Então, eu peço vista. Após o voto do relator julgando parcialmente procedente, e da desembargadora Luciana Bessiani, em divergência parcial, julgando procedente em menor extensão, indicou vista, sua excelência, o desembargador Moacir Pérez. Esse é o resultado provisório do julgamento. Próximo é o número 22. É uma ação direta de inconstitucionalidade, em que a relator, o desembargador Xavier de Aquino, destaque da desembargadora Luciana Bessiani, com a palavra, sua excelência, o desembargador Xavier de Aquino. 22. Muito obrigado, senhor presidente. Voto 33.355, ação direta de inconstitucionalidade, lei 10.486 de 22, de Santo André, que institui o ser ou empresa amiga da mulher, as empresas que cumprirem metas de valorização da mulher no ambiente de trabalho. Isenção ou redução de tributos, através da lei de diretrizes orçamentárias. Iniciativa concorrente. Tema de repercussão geral do Supremo Acordo. Inciso 4 do artigo 2º. Concessão dos benefícios tributários, a critério do Executivo. Ausência de lesão ao artigo 113 do ADCT, pois não cria, altera ou define benefício. Vício de iniciativa e inocorrência. Lei que se insere no âmbito das políticas públicas protetivas da Constituição Federal. Competência concorrente. Tema 917 do STF. Norma que, ademais, atende o interesse local. Artigo 30, inciso 1º, da Carta Magna, aplicável aos municípios por força do artigo 144 da Constituição Paulista. Parte final do inciso 2 do artigo 2º. Concessão de licença-paternidade, por período diverso ao estipulado no artigo 10, parágrafo 1º do ADCT. inconstitucionalidade, inadmissibilidade do argumento de interesse local para alterar determinações de âmbito nacional. Procedência parcial da ação, com interpretação conforme, sem redução de texto, do inciso 2 do artigo 2º, excluindo a expressão abre-asco, por período superior ao estipulado no artigo 10, parágrafo 1º do ADCT. É como o voto. Vossa Excelência está julgando parcialmente procedente? É isso. Com a palavra da desembargadora Luciana Bessiani. Sr. Presidente, eu ouso divergir do nome desembargador relator no que diz respeito à expressão por período superior ao estipulado no artigo 10, parágrafo 1º da ADCT, contida no inciso 2 do artigo 2º, porque tem o que não padece de inconstitucionalidade. Referido dispositivo, preconiza em síntese que, dentro dos critérios para concessão do selo e empresa amiga da mulher, encontra-se o de igualdade de gênero, do qual um dos aspectos é a concessão da licença de paternidade por prazo superior ao previsto no artigo 10, parágrafo 1º da ADCT, que é de 5 dias. Respeitado o posicionamento diverso, tendo que referida a norma, não amplia e nem restringe o prazo constitucional, mas premia pessoas jurídicas que, por espontaneidade, foram além do mínimo garantido pela Constituição. Em outras palavras, não há qualquer distorção no texto que justifique, ao meu sentir, estirpar a expressão por período superior estipulado no artigo 10, parágrafo 1º da ADCT, tratando-se de critério razoável na avaliação do âmbito do programa que laureia empresas que, abre aspas, cumprirem metas de valorização à plena vivência da mulher no ambiente de trabalho. Essa concessão, na realidade, de licença paternidade em prazos superiores, ela é comum, inclusive já tem sido feita por várias empresas. Em última análise, é um dos elementos, não só de proteção à infância, como até de benefício à própria mulher, porque retira uma desigualdade que existe e que acaba resultando em algum prejuízo na contratação. Eu não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade, enfim, nesse dispositivo específico, daí por que diviso nessa parte e, sendo assim, julgaria improcedente o pedido. Senhor presidente. Pois não. Com todas as venas da doutora Luciana, a meu aviso, a igualdade de gêneros não permite ao município adentrar em matéria da competência da União, como no caso a licença paternidade prevista no artigo 10, parágrafo 1º do ADCT e alongar o prazo ali previsto, que é de cinco dias. Considera-se assim que, ainda que se reconheçam peculiaridades locais que poderiam ensejar a competência legislativa do município, a legislação municipal não pode, sob o pretexto de observar interesse local, contrariar a legislação federal ou estadual existente como a que ocorreu. é como o voto. Eu vou, a matéria está em discussão, só de observar uma única coisa. Na realidade, muito embora a lei fale em licença paternidade, prazo que ultrapasse o artigo 10, ela está se referindo a um afastamento, outro que não a própria licença, mas por decorrência da paternidade, por mais dois, três, dez dias, ou coisa que o valha. A licença paternidade é aquela fixada pela Constituição e pela CLT. Mas nada óbvio que se estenda esse prazo. Eu entendo o posicionamento. Eu acho que tem que se entender... É uma liberalidade. É uma liberalidade da empresa. Ela vai permitir que fique mais dois, três, quatro ou cinco dias. Talvez caiba em uma interpretação conforme que não é uma licença, extensão de licença paternidade, mas sim de um período de afastamento além da licença paternidade. Eu acho que talvez fosse... Aí eu consigo conjugar as duas coisas, porque eu não vejo inconstitucionalidade. Vou ser muito sincero. Eu não vejo. Eu não me nego em adequar o meu voto. Vossa Excelência se adequa o voto? Vossa Excelência concorda e declara convergente? Na verdade, eu entendo que o município não está mudando a licença. O que ele está fazendo é usar esse critério que a empresa pode dar um período de afastamento maior. Além dos cinco dias. Está usando esse critério para conceder o selo de empresa amiga. Não está mudando a licença. Aliás, eu acho que esse critério devia ser retroativo, porque eu não tive nenhuma das duas vezes que meus filhos nasceram. Mas eu acho que ninguém aqui. Então, julgaram o improcedente a unanimidade. Declaram voto convergente Sua Excelência, a desembargadora Luciana Bresciani. O próximo é o número 22 de ordem, também ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator do embargador Xavier de Aquino, destaque da desembargadora Luciana Bresciani. É esse? Então, o papel que você... Me dá outro papel. Troquei? Eu troquei os papéis. Desculpe. A culpa foi minha, não foi da Sul e da Suliene. Minha. Minha culpa. Minha máxima culpa. Número 37 de ordem, em que é relator do embargador Jacó Valente, e destaque da desembargadora Luciana Bresciani, com a palavra Sua Excelência, dembargador Jacó Valente. Muito obrigado, presidente. Uma ação direta de inconstitucionalidade, basicamente, questiona as expressões que designam funções de confiança de coordenador pedagógico, diretor de escola, professor formador, supervisor de ensino, vice-diretor de escola, bem como suas atribuições, em dispositivos normativos constantes da Lei Complementar 211, de 9 de fevereiro de 2018, município de Charqueada. Alegação de inconstitucionalidade pela incompatibilidade das atribuições com atividades de assessoramento, chefia e direção, vulnerando preceitos da Constituição bandeirante. Impugnação ainda à hipótese de contratação temporária de professores não concursados sem justificativa para atender excepcional interesse público. Em relação a esses cargos, senhor presidente, eu estou usando aquela teoria que nós temos adotado, que está pacificada aqui na nossa Câmara, entendendo que a falta de descrição de tarefas que justifiquem a nomeação como função de confiança seria suficiente para o reconhecimento da inconstitucionalidade desses cargos e das suas consequentes atribuições. alguma dúvida deve ter lançado com relação à contratação temporária, na medida em que já recebi o voto divergente nessa parte da desembargadora Luciana. É uma matéria que foi objeto do tema 612 em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Os dois artigos que tratam dessa matéria, 56 e 61, da lei questionada, eles falam em contratação temporária para hipóteses de aposentadoria e falecimento, tratamento de saúde do servidor, licença maternidade, acidentes em serviço, desempenho de mandado eletivo ou classista. No meu entendimento, senhor presidente, eu entendo que a matéria que já é também pacificada aqui, essas questões não tratam de hipóteses de excepcional interesse público, mas de situações de afastamento de professores, de caráter rotineiro e previsível, de modo que o gestor público deve atuar para manter a normalidade da prestação dos serviços de ensino municipal. Me parece difícil justificar que cada vez que algum servidor saia de licença maternidade ou para tratamento de saúde ou que tenha um acidente em serviço, tem que ser feita uma contratação. Me parece inafastável a conclusão de que isso deve ser rotineiro e previsível, que isso é rotineiro e previsível, portanto, que deve englobar o quadro definitivo. Entendo impossibilidade de relação ao emprego prevista no artigo, no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, ser regida de forma no inciso 1 do 114 da mesma carta, no regime seletista, conforme decisões do Supremo Tribunal Federal. Entendo pela violação aos artigos 111 e 115, inciso 2 e 10, e artigo 144 da Constituição Estadual. Em termos de modulação, aplicando a diretriz do artigo 27 da Lei 9868,99, eu fixo o prazo de 120 dias para a reorganização da estrutura de ensino municipal, com irredutibilidade dos valores recebidos de boa fé. Pelo meu voto, senhor presidente, eu julgo a ação procedente com modulação e irrepetibilidade. Muito obrigado, senhor presidente. O relator julga procedente com modulação e ressalva, com a palavra do desembargador Luciano Bresciano. Senhor presidente, eu ouço divergir do curto e nome do desembargador relator realmente nessa questão a respeito da previsão da contratação temporária de professores em hipóteses determinadas, quando aquele número de professores substitutos não foi suficiente para atender à necessidade comum, mas que se faz extraordinária em determinadas circunstâncias, em determinados municípios. E hoje essa previsão na legislação local ela é impositiva. Nós reconhecemos um processo idêntico em maio de 2022 por unanimidade neste colêndio do órgão especial. Também o colêndio do Supremo Tribunal Federal o fez em mais de uma oportunidade, destacando que o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso 9 da Constituição pode ser resumido, ratificando nessa forma o entendimento da colêndio da corte para que se considere válida a contratação temporária é preciso que os casos excepcionais estejam previstos em lei. Então tem que ter previsão na lei. Então se eu tiver quatro professores substitutos e não tiver dez, e tiver dez afastados naquela época, eu tenho que ter previsão na lei municipal para que possa contratar. O prazo da contratação seja pré-determinado. Isso para evitar aquelas contratações que se fazem sucessivas e décadas vão se completando. A necessidade seja temporária, necessidade seja temporária, interesse público seja excepcional, a necessidade de contratação seja indispensável. E tudo isso foi interpretado pelo colêndio do Supremo Tribunal Federal com destaque de que essa contratação de professores, que há contratação de professores por tempo determinado, interpretação e efeito das expressões necessidade temporária e excepcional interesse público, possibilidade de contratação temporária para suprir atividades públicas de natureza permanente, transitoriedade caracterizada, a natureza permanente de algumas atividades públicas, como as desenvolvidas na área da saúde, educação e segurança pública, não afasta de plano a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira, necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço público, neste caso, que não haja interrupção nas aulas das escolas, para o qual a contratação se afigura premente e necessária. Bem, tem mais a respeito do tema, citei longos trechos do acórdão da relatoria da ministra Carmo em Lúcia, que bem especifica essa questão. Está aí por que, senhor presidente, eu divirjo em parte do voto do eminente desembargador relator, julgando parcialmente procedente a ação. E o que toca a contratação temporária exclusivamente. É isso, é a que eu afasto. O matéria está em discussão. Desembargador, Evalisto Santos. Senhor presidente, eu tenho uma vaga memória de ter preenchado uma questão semelhante recentemente, razão pela qual estou indicando vista nesse processo. Após o voto do relator, julgando procedente com modulação e ressalva, divergiu em partes a desembargadora Luciana Bersiani, julgando parcialmente procedente, indicando, vírgula em seguida, vírgula vista, sua excelência, o desembargador Evalisto Santos. Vou. Senhoras e senhores, nós estamos com um probleminha. No dia 7 de setembro, é feriado, nós não vamos ter sessão, evidentemente, no dia 7. Minha pergunta é se todos concordam que nós façamos uma antecipação para terça-feira, dia 6, porque nós temos 96 processos pendurados que seriam do dia 7. A quantidade é muito grande, realmente muito grande. Então, eu pergunto a vossas excelências se concordam. Como muda, eu sei que todos têm sessão, outras tantas coisas, eu estou pondo a matéria em discussão, não vou simplesmente marcar. Se todos concordarem, ou pelo menos a grande maioria, não há objeção? Então, ficamos para o dia 6, às 13h30. Está o carro? Temos 96. A quantidade realmente é muito grande. No mais, eu agradeço de coração a todas as senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, aos nossos servidores, a todos aqueles que nos assistiram e por aqui passaram pelo belo trabalho de hoje. E declaro encerrada a sessão. Muitíssimo obrigado. Desembargador Campos Melo. Eu gostaria de cumprimentar a vossa excelência, porque, embora esteja precisando de óculos novos, vossa excelência conduziu com celeridade a sessão de hoje, motivo pelo qual eu reitero meus cumprimentos. Muitíssimo obrigado. 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 Obrigado.